Agora meio-dia, mais 45 minutinhos. Fique ligado nas novidades na programação da TV Brasil Central. Daqui a pouquinho eu peço a edição para colocar o número do WhatsApp para você mandar sua mensagem, sua foto, sua opinião, o que está achando das novidades aqui da TBC. Mas a gente segue com o compromisso, o que é com a informação. E hoje continua a vacinação dos idosos com mais de 80 anos contra a Covid-19 aqui em Goiânia. A Camila Teixeira está de volta com os detalhes. Camila, como é que está a vacinação aqui na capital? Lucas, hoje estão sendo vacinados os idosos acima de 80 anos com os nomes, com as iniciais de K a Z. A modalidade drive-thru é a mais procurada pelos idosos, por isso tem fila, tem que ter paciência, mas vale a pena, né? Porque é importante se imunizar. Ontem a Secretaria Municipal de Saúde vacinou 5.317 pessoas. A aplicação das doses superou a metade do público esperado para o primeiro dia. Goiânia recebeu 25.500 doses para dar sequência na campanha de vacinação contra a Covid-19. E para se imunizar, é preciso levar a cópia do comprovante de endereço e também do documento de identidade. São 7 pontos de vacinação aqui na capital, 5 em escolas municipais e 2 no sistema drive-thru. E para você saber o endereço de cada um desses pontos, é só entrar no site da Prefeitura de Goiânia. Lembrando que os idosos que estão sendo vacinados são os de acima de 80 anos. Ainda dá tempo de vacinar, né? Porque a campanha de vacinação vai até às 5 da tarde. Lucas? Obrigado pela sua participação, Camila. Uma excelente tarde. Aproveite seu fim de semana ao lado do filhote, do maridão. E claro que eu sei que você dá um exemplo sem aglomeração. Boa tarde, viu?